Bom galera, hoje é quarta-feira, estou saindo de casa aqui, as gêmeas já fui buscá-las na escola, elas já tomaram o café da tarde, gêmeas olhem aqui, a gente está descendo para fazer o que? Espera aí seus pipoca, espera! A gente está descendo para fazer o que? Jogar vôlei. Bora jogar vôlei, mostrar para o pessoal então? Sim. Bora. Então, elas pediram, papai desce com elas para a gente jogar vôlei, acompanha aí. Bom, a bola de vôlei está aqui no azulzinho, espera aí, deixa eu virar, olha o tanto de coisa que tem no azulzinho, gente. Tem bola de futebol, tem bola de vôlei, tem ali uma mochila, espera aí Guga, que a gente tem corda, tem as raquetes, então bora lá jogar gêmeas? Bora? Quantos toques a gente vai conseguir dar na bola hoje sem cair? Quantos? 100, 100 toques, quero só ver, bora lá. Bom, já estamos aqui, ó, agora já são quase 7 da noite e as gêmeas vão começar a dar uns toques aí, vamos lá, quero ver. Ih, está fraquitas! A bola baixa é o quê? Então vai um, dois, ih! O sol está na sua cara? O sol está na sua cara? Então vira. Nossa, Tabata, que manchete ruim. Fogo, gente, ó, essa é a Tabata, vocês viram a manchete dela, que vergonha, né? Quero ver a Agatha agora, vem Agatha, bora jogar? Fica pra cima, Tabata, a Agatha fica pra baixo, só não bater no rosto. Vai mais perto, se aproximem mais, amores. Bola no alto é? Passe. Embaixo? Vai. Um, dois, três, quatro, vamos! Vamos, boa! Vamos! Ai, muito bem! Bora! Vamos agora jogar fule. Olha. Três, quatro. Desperto, desperto. Vai. Só bola no ar. Bora. Bora! Bola no ar, só bola no ar. Um! Vamos lá. Só bola. Vamos lá, Tabata. Vamos lá. Vamos lá. Pichete também. Vamos lá. Peraí, dois, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, peraí. Vamos lá, bora. Tem tempo? Não, vem perto, vem perto. Vamos lá. Centraliza, vai. Ah, bicho! Pô, bicho! Como é que você tá errando? Base e a encostagem na bola. Vamos pra cá. Bora lá. Bom, bicho! Pichou! 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 Pachou! 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 Come on! Go! Come on! Go! Come on! Come on! Come on! Vai bater! Ai! Não! Tchau! Bom, então é isso. Viram aí? As gêmeas deram uns toquinhos, depois o papai ajudou. E agora é jogar e se divertir com ela. O que você quer falar? Agora a gente vai jogar vôlei, vai fazer sem toque, sem deixar a bola cair e é isso. Boa! O que você tem que pedir para a galera fazer? Deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês estão gostando do canal do meu pai, comenta. Fala aí, Tatá. E agora o que a gente vai fazer? Jogar vôlei. Vamos jogar vôlei. O que mais? E ele vai me ajudar a andar com as mãos. Boa! Então o que você tem que falar para a galera? Um beijo e se inscreve no canal. É isso aí. Então, bora jogar vôlei. Tarde super agradável, se divertir com elas. Se inscrevam no canal Viseu Portugal. Deixa o seu like, faz um comentário. E se você tiver dúvidas, qualquer coisa que você queira perguntar, deixa aqui embaixo, sabe por quê? A sua dúvida pode ser tema para o próximo vídeo. Bora! Tchau, gêmea! Tchau! Tchau! Vem, Tatá! Tchau galera! Bora! Tchau! Tchau! Obrigado.